Oi galera, lindas do meu coração, eu sou a Mayde e sejam bem-vindos ao Detona Mayde E hoje a gente vai jogar um jogo que promete ser muito fofinho, bem famoso Que é o Animal Shelter, onde a gente vai jogar uma simulação de abrigo de canil de animais A gente vai cuidar de vários bichinhos super fofos E esse jogo parece ser muito fofinho, também é necessário pra jogar Então bora começar e conhecer essas fofurinhas Olha o cachorrinho rolando, três em Pepe Ketuch Então vamos começar aqui um novo jogo Quem resgataremos hoje? Oh meu Deus, vou resgatar um cachorrinho Mas eu também quero resgatar um gatinho Quero resgatar todo mundo Que bonitinho Cure animais, brinque com eles, lábios Torne-se um cuidador adativo para seus animais de estimação Compre equipamentos úteis, encontre lares amorosos, que fofo E esperamos que você esteja cheio de energia, porque há muitos desafios pela frente Preparado? Sim Ai meu Deus, clica aqui para fechar Leve um animal para o abrigo Espere o carro com o novo animal de estimação chegar Tire o cachorro da transportadora Então vamos ali no computador Gente, que jogo fofinho Eu já amei esse Animal Shelter Simulator Computador, vamos entrar Nossa, me lembrou muito House Flipper Nossa, tomara que seja daquele jeitinho Acho que eu nunca trouxe House Flipper aqui para o canal, né? Eu acho que eu joguei só em live Ficando que debaixo vocês querem House Flipper por aqui também Mas vamos ver o computador Ao usar seu computador, você pode fazer muitas coisas importantes em seu abrigo Aceitar novos animais, procurar um lar para eles, navegar e comprar itens e claro, ver suas estatísticas em um só lugar Animais no abrigo Aqui você encontra uma lista dos animais que vivem aqui Notificações, e-mail Animal para adoção São animais que não vivem no abrigo, mas podem ser acolhidos Enciclopédia, a gente vai saber tudo sobre o jogo Lojinha para comprar alimentos, remédios e decoração Olha, tem modo de construção também Atualiza seu abrigo, compre novos edifícios, móveis e reorganiza o máximo que puder Que fofo Próximo Aqui ele está mostrando tudo que eu já sei Ô meu Deus O papãozinho desse cachorro, que fofo Então hoje é 24 de outubro, 10h25 da manhã, quinta-feira Eu acho Coma legumes para ficar inteligente KKK de jeito nenhum, vida Eu já vi esse jogo Essa daqui é a versão beta dele É um... Só uma amostra, o jogo ainda está para lançar Ai nossa, eu achei muito fofo E-mails A lojinha Nossa, não tem quase nada ainda, né? Tô triste, desamparada Complete a primeira missão para desbloquear Eu tenho um cachorrinho já Animais de estimação Permitido O Diego Ele é tão fofo O Diego não aparece sem dono Parece que ele está perdido O Diego deve ser levado para um abrigo no caso do dono Espera a sua procura Quero acolher o Diego, fofo É Diego? Eu não vou mudar o nome do cachorro Se é Diego, é Diego Eu não vou mudar Imagina o dono chega e procura assim Cadê o Diego? Ele fala assim Não, não é Diego mais não É Bartolomeu Tá, e agora? Deixa eu sair aqui do computador É, tira o cachorro da transportadora Ai, o Diego já chegou Diego Ai meu Deus Gente, mas é muito fofo esse jogo Tô apaixonada Oi, Diego Ficando ali Diego Meu Deus O Diego é pesado, gente Os animais vão ser alocados em gaiolas adequadas para eles Existe um animal por tal lugar Vamos mover um para que eles possam descansar um pouco Tá, pega o cachorro e coloca de volta na gaiola Aonde, meu filho? Diego, tô perdida, Diego Aqui tem uns avisos Ah, tá Como que eu vou entrar aqui, Diego? Cercado é um lugar onde você pode soltar os seus animais Para deixá-los correr caminhão e passar algum tempo juntos Os cães e gatos têm espaços separados Que fofo Vamos deixar o Diego aqui, ó Gaiolas para animais, separadas para cães e gatos Esse é o lo... Gatos Esse é o local onde você pode deixar esses animais de estimação Sem que chegar ao abrigo ou após o tratamento Para que ele possa descansar Então, o Dieguinho vai ficar aqui Oi, Diego Ai meu Deus Qualquer criatura viva, cães e gatos devem comer e beber Use o computador Para comprar água e comida para eles Nossa, mas não tem nada aqui, Diego 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 do céu Tamo sem nada, Diego Nossa, Diego Você veio num dia péssimo A tia tá, ó Não, o Divaldi não é que cuida de bebê Agora para Cuidadora de cães e gatinhos Mas, Diego A tia tá, ó Sem nada aqui em casa Vou ver se eu descolo o negócio ali, Diego Calma aí Vamos lá usar o computador Vamos fechar essa porta para ninguém fugir E a tia tá aqui numa situação complicada Não tem nem água na caixa d'água Para você ter ideia Vamos lá, então O que a gente tem que comprar aqui, ô meu amigo? Ração barata para... Por que que só tem a barata? Eu quero dar uma coisa de qualidade para os meus doguinhos Vou comprar quatro Olha, gente Nem água posso tirar da torneira Tenho que comprar galão de água Mas que situação... Nossa, mas o jogo é muito bem feito Gente, é muito lindinho Eu tô apaixonada Tô encantadinha nesse jogo Muito pititoso Envia se eu pedir Tá bom Envia Eu tenho mil reais Custou apenas 28 Nossa, quem me der a ração Fosse barato assim Itens diferentes Permite que você faça muitas coisas no jogo Lembre-se, entretanto, de que você só pode manter apenas o item ativo em sua mão O resto pode ser facilmente colocado em seu inventário Para abrir Aperta o tab E a gente muda rodando o mouse Ou apertando o scanner Espere pelo drone do... Gente, eu tô... Eu confundi o armário com a porta Eu tava tentando aqui dar uma dinárnia E a... Que isso? E atravessar a porta pelo armário Nem sei o que eu tô fazendo mais na minha vida Espere pelo drone Gente, eu tenho um L-porto aqui no meio do meu abrigo Eu vou abrir, né? Tá, eu quero isso Aqui são os meus itens Calma, meu filho Vou deixar todas as raças Nossa, mas eu já fiz uma bagunça aqui no meu inventário, né? Pegar água Ah, tem como eu pegar tudo Pegar tudo Nossa, mas não fica organizadinho, não? Que isso? Podia dar, tipo, sei lá Igual no... Estar do Valley E quando você tem quatro sementes Fica tudo junto, ó Quatro sementes Mas não É igual a vida real mesmo Oi, Diego A tia trou... Diego, fecha a porta, Diego Senão você foi Eu trouxe a aguinha Deliciosa, Diego Hum, geladinha Diretamente da cachorreira Agora a sua ração, Diego Ó, good boy Porque boy é com Y Então a ração chama good boy Sua ração, Diego Diretamente aqui é o da good boy enterprises As necessidades do animal devem ser atendidas sistematicamente Eu nem sei o que significa essa palavra Deixa o animal terminar sua refeição em casa Tá bom Vou ficar aqui, ó Admirando Calmamente Deixando ele muito em paz Vou ficar aqui olhando pra parede sem incomodá-lo Que céu bonito Que céu grandioso Que céu, ó Cheio de nuvem Já acabou, Diego? Que bonitinho o Diego Assim, ó Balançando o rabinho Todo precioso Piquituxo Acabou Acaricie o cachorrinho usando o botão esquerdo do mouse Oi, Diego Fiscalinho Oh, meu Deus Coisa fofa Pegue a bolinha Cadê a bolinha, Diego? Achei, Diego Bolinha Quer brincar com seus animais? Pressione o botão direito do mouse Pra pegar uma bola pra um cachorro Ou um laser pro gato Selecione o animal Clique nele para cachorros Jogue a bola Pressionando o botão esquerdo Começa a mexida Diego Quem fechou a porta? Diego, vem Vem brincar Ó, ó, ó Diego Vou tacar a bola bem longe Eu sou uma ótima recemelhadora de bolas Ó, Diego Pega a bolinha Diego É, na verdade eu tenho que chamar ele, né? Que eu quero brincar com ele Vamos brincar, Diego Olha a bolinha, Diego Pau E pau Diego não quer brincar comigo Diego, vamos brincar, Diego Ai, meu Deus Não, Diego 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 quer a bolinha Ah, pera Agora eu chamo ele pra brincar O cachorro deve estar no cercado Mas como que eu chamo ele pra cá, então? Ele vem pro cercado A porta tá aberta, Diego Será que eu tenho que carregar ele? Livre Liberdade, Diego Agora a gente vai jogar aqui a bolinha pra você Ah, agora sim Não, pera É isto Arremessar uma bolinha nunca foi tão difícil Hoje é muito fofo Olha, gente, a carinha do Diego Que precioso Parabéns se o cachorro está pronto pra adoção Não quero despedir do Diego Publique um anúncio Antes de prosseguir pra criar Você terá que tirar uma foto do cachorro usando a câmera Diego não vai embora, Diego Que isso, Diego? Não vai embora, Diego Use seu computador pra comprar uma câmera Eu tenho que comprar câmera, Diego Esse povo não me dá nada de graça Tudo tem que ser comprado Tô chateada Então deixa eu comprar aqui Cadê minha lojinha? Outros Câmera de impressão instantânea Apenas um, né? O que a gente tem A gente espera o drone chegar Olha, eu agacho Corro também Não sabia Venha, drone O que é que isso Eu tenho aqui? Acho que eu deixo essa caixa, hein? Vou deixar aqui, ó Interessante O pior é que é um drone mesmo, gente? Eu achei que caía do céu E eles falavam que era um drone Mas tem o drone mesmo e tudo Vamos abrir aqui, então A gente pega a câmera E vamos tirar Nossa, eu nem li o tutorial Socorro Eu tenho uma péssima mania De pular os tutoriais Ai, meu Deus Tá, tá Calma Nossa, mas que câmera ruim Diego Como que eu chamo Diego? Diego, vem cá Vou ter que te carregar Eu preciso tirar uma foto linda sua No meio do campo de flores Ah, tá Achei que eu já perdi a minha câmera Diego Quieto, Diego Não, não me segue Não, eu sei que você quer deitar ali Diego É o momento fofo Agora tirar foto fofa de você, ó Vem cá Você fica aqui Fofo Fica Tem que ensinar Comandos para o doguinho Ai, meu Deus Soltei a câmera também Isso, Diego Isso, Diego Ai, ele vai ficar de costa, Diego Diego Diego, não fica de costa, Pati Não facilita que o trabalho... Olha, Diego Tá anoitecendo A foto vai ficar horrível Porque essa câmera já é horrível Ai, escureceu ainda A câmera... Diego, dá-me dar as costas Eu vou correr e tirar uma foto do Diego Assim Nossa, ele sentou Vou tirar outra E vou tirar... Tirar outra E agora Mude para o slot de foto E digitalize com o scanner Próximo ao computador Vamos lá Nós... Eu fechei, né? Fechei Vamos Tirar a foto do Diego Vamos botar aqui E agora? Mude para o slot com a foto E com o scanner Próximo ao computador Tá nice Nossa, você tirou uma foto? Do rolê Ah, pronto Pronto é nada O que eu tenho que fazer, scanner? Mude para o slot de foto Ah, a foto tá aqui Ah, tá bom Eu também... Nossa, a foto do scanner Eu também vi um... Não, essa foto não Não, quero a foto do Diego Ah, não A outra foto do Diego tá mais fofinha Não, eu quero essa foto aqui do Diego Pronto Ah, não, gente Socorro Alguém tem que me ajudar Isso, essa foto tá graciosa Pronunciar o computador Animais do abrigo E vamos lá Soltar a foto Solta... Não, quero soltar a foto Quero soltar a foto Bota aqui na mesa Bonitinho Isso Onde eu vou botar outro Isso, pronto Tem outra ainda Fica aqui, ó Essa, pronto Falei foto O que é que eu vou botar? O que é que eu vou botar? Tá, então Nossa, tem um monte de foto Que jogada O que é que eu faço com essa... Olha, uma caneca Glubi, glubi, glubi Tá, espere o carro chegar Vamos lá, então E... Essa caixa aqui Não tem direito o que a gente faz Você clica no veículo, tá? Diego, tchau Tá na hora de você ir pra sua nova casa Tchau, Diego Tá triste A carinha do Diego, gente Espere o carro ir embora Tchau Meu Deus Eu vou sentir saudade de Diego Que jogo fofinho Fica aqui pra fechar a janela Ah, tem como eu continuar jogando? Eu achei que o beta era só isso Que isso Eu vou continuar então, gente Então eu trago um próximo episódio pra vocês De animal shelter Que eu achei esse jogo muito fofinho Me contem aqui de baixo Se vocês querem uma série Deu enchendo aqui de Bicho fofo Que tuxo Me contem aí de baixo Que eu adorei esse jogo demais Achei muito fofinho E também não esquece do seu like Pra me apoiar aqui E eu trazer mais vídeos pra vocês E se você quer de paraquedas Não esquece de se inscrever E ativar o sininho E é isso Um beijão E tchau